Breno e Thaleson, isso, Breno e Thaleson, aqui do Barco Pé de Mano, canal do Sinuquinha do Recanto, curta e compartilha o nosso canal, se inscreva-se, é o canal do Sinuquinha do Recanto, divulgando os bares do Recanto das N, as Tinuquinhas, o esporte mais péssimo do Instituto Federal, a Tinuquinha do Recanto, a Tinuquinha, a Tinuquinha, a Tinuquinha de Barco. Agora eu não vou tomar uma pincel, eu tenho um cate de eles também? Vou tomar um trocador. Olha, está perigoso? Thaleson é perigoso, ihes? Não, foi que, foi? Não, ele joga muito ihes. Você pode tomar? Joga muito. Guai, estou sahando lá? O minuto! Pegar a televisão pra mim? Essa, ihe. Vai, calma, pê-lo, pô-lo. Não, 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 não. Vai. Ele não vai ter o aparelho do chico aqui. Me dá na bola. Vamos lá, pê-lo lá. Vamos lá, pê-lo lá. Lá fora. Vamos lá, pê-lo lá. Vamos lá, pê-lo lá. Vamos lá, pê-lo lá. Quer acompanhar o jogo? Acompanha. Ô, chega aí. Vai ligar aqui. Ligar aqui, tá? Calma aí, senhor. Pode falar qualquer merda aí, que é o que você fala. Não, vai lá, mano. Porque se eu tiver coisa errada demais, eu gosto. Mas não dá muito tempo. Não dá muito tempo a mim olhar muito tempo. Um pouquinho. Do recanto. Do recanto. Ô, Júlio Zeta Bola. É o bravo aí. Aí, ó. Aí tu vai lá no Zeta Bola, no cima do recanto. Ó, segui aqui. Escrevei. Ó, tá escrito aí. Como é que é aí? Aqui liga e aqui desliga. Os dois ligam. Aqui e aqui. Aqui tá ligado. Acirrado. Acirrado. Isso, inscrito. Escrevei. É isso? Não, mano, ninguém parou a .. Não 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 é! Um abrigo novo como se fosse um computador. Qual irmão privado é você? Um salvei e aproveitar aqui. Uhum, não não. Aproveitar aqui um salvei pro Aramelis. é a melhor lisa é a essência como jã. Vocês estão adorando com vocês. Adiós. Não vou enterrar. Não vou enterrar. Não vou enterrar. Não vou enterrar. Doutoreto desse signo. Eu faço tudo sem calça. Eu faço tudo sem calça. Aí eu dou você que é esse negócio cara de ajuda. Só o seu 본ismo viu não? Hãi! Eu te dou com o corpo louco, peraí eu não golaço. É defesa Dizem que a defesa é o ataque, é o melhor ataque, né? Não sei não, mas... Eu não sou Esse jogo aqui tá difícil, tá difícil de assistir Vamos lá, galera Dá uma salvação do canal, segue e compartilha com os amigos Obrigado Como é que é? Como é que é? Não, tá bom, tá falando bem Fala bem Não é, vai dar tacada mesmo Vai ver aí Só que não põe Agora a tacada do mundo vai terá O que que ele vai falar? É o Sambu, pô É o papai Opa, que a mulher do pai do bicho chegou aqui pra sair Lembra dessa tacada ridícula? O que é o Sambu, pô? Lembra da prisão, 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 pô? É a rica, pô Parei de banho, pô Bom, hein? Foi jogado, hein? Falei bem Falei muito Eita, agora tem que pegar o golopo Ele vai matar até amanhã, hein? Vê seu golopo ele vai matar até amanhã Vê seu golopo ele vai matar até amanhã Nossa Não acredito, quase... Quase suicidava, quase suicidava Parecia suicidava Hã? O que é que tá aqui? Ele tá no banho tirado de maluco Ele tá no banho tirado de maluco Vai bater Olá, deixa eu me engano aqui Pega essa gravação aí Te amo, ó, te amo Fala, te amo Te vejo microfone, tá aqui Ele vai ouvir É, graça A minha alma, a minha história O que tá no banho? O outro novo, né? Vem, vai mandar... Aê! Aê! Aúbito, pô Aúbito 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 Pô Dois anos Pai 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 Obrigado. 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 É melhor ser seco do que do fogo. É nada. A sinuca vir do Recado é diferente. Quem mata nem se põe. Meu Deus. Olha. Olha. Olha só. Olha só. Oi, é bom ver a daqui, quer dizer, eu jogo... Eu tô jogando toda a vez daqui, não fica tão emocionado com o meio de lá, né? Mas é porque tá... a vida tá aí por causa do sol, mas ela fica melhor. Quando eu colocar, tu vai ver melhor. Olha que coisa que eu tô na frente daquela, que eu tô na frente daquela... Tu viu? Tu viu? Deixou? Deixou? Ah, não. Ah, não. Ah, não. E aí, narrador? Vamos ganhar a partida? Olha, narrador, vamos ganhar a partida, tá digitando o celular. Epa! Deu o recado errado. Terminou a partida, entra aí. Partida de quem? Vou desligar aqui, vou desligar. Tá, é bom. E aí, olha só. Tchau.